O cara me chamou de burro e depois me jogou do penhasco, mano. Por que tem um Stormtrooper pelado de tanga? Ah, qual é, cara? É verdade. Oxi. Stormtrooper só de tanguinha? É Stormtrooper. Stormtrooper. É meio ruim isso aí. Meio ruim isso aí, hein? Mano, o cara pegou o S do começo do Storm e meteu no começo do... Foi muito sem querer, mano. E ficou feiura. Melhor não repetirmos, não. Ô, Jean. Consegue? Ah, não, não, não. Não! Já era, mano. Já era o Jedi Fallen. Mano, que peito mental foi esse? Não é lá na frente? Ali na esquerda, Jean. No vento ali? Tu não consegue subir no vento? Você acha que, mano, eu sou um robô... Fudido. Ó, não sei nem pular, cara. Caralho, que isso? Nem pular. Ih, caralho! Mano! Que porra é essa? Ah, cara, qual é? Nossa, agora foi os pontos tu... Ó, agora te voou essa merda. Por que tem um Neandertal aí, ó? Um cara só de tanga. Nossa, mano, a gente perdeu mais o ponto. Puta merda. Nossa, a gente tava quase Jedi Fallen Order, mano. A gente tava quase completando o Jedi Fallen Order. Era sério, não jogando foda-se, mano. Isso aí foi quase, mesmo. Não, Jean! Não! Não!